No Nozine, bitch Dor glocada, cromada na cinta Dor pit-burra e vuzil sem coleira Dor fuzil, tá de pente alocado Mas na tropa não tá pra brincadeira Ford voado na tira da vida Chopa cromada no auge da vida Vou roubar tesouro, foda essa polícia Não rouba tua crana, foda essa polícia Crime no sangue, bate de frente com a gangue Glock no cinta com o neck arrogante Marra de brabo, peixe o que é façante Eu falo merda pra lá na polícia Não temo minha morte, quero que se foda Sou moleque doido, não fode, te quebro Minha tropa enjoada, te raja no meio Cinco granada, colete, fuzil Buraco entocada com várias de mil Polícia mandado, vai tomar no cu Eu fiz muita grana que você não viu Todo dourado, me visto de grife Tudo que tô usando foi comprado à vista Eles querem me cobrar demais Logo, logo, vou tá fora de vista Pescoço dourado, jacaré abordado Hoje eu me sinto sujeito importante Busquei pra tropa com a grife da moda Sou de culpa, puta, ela chega no instante Puso pesado, relógio de ouro Envio que tá caro e me chama de daddy Puta safada, te deixei sem roupa Ela é safada, quer chupar minha folha Eu sou de gang, eu me chamo de daddy Mas te der conta dentro da minha bag Menor de idade, eu vivo de drag Menor fodido, vê se tu me esquece Puta safada, de quatro me chupa Toda tarada sentando na choppa Muito gostoso nela, mas amiga Pistola por alto, sei que elas repara Magra demais, tu nunca teve peça Minha tropa do mal, só tem menor de raça Vive o que fala, tu não vive nada Tu fala que vive, tua vida é uma farsa Cena de merda, me chama de fake Só porque sou branco de cabelo liso Se bater de frente, dropado o carro Pente tá carregado, vai ficar fodido